Luz Divina Luz Divina, na manhã de primavera, eu te quero aqui Enquanto eu dormia, você me guardava, e quando aflito me acalmava Essa luz divina do Senhor, derramando o seu amor Já não temo a escuridão, nem noites solitárias, hoje eu durmo em paz Sou mais forte, me sinto mais seguro, estou nos braços do Pai E no silêncio do meu quarto, eu agradeço ao meu protetor Essa luz divina do Senhor, derramando o seu amor Luz Divina, na minha janela, me cuida, me guarda e me ilumina Dá-me a proteção, ó Luz Divina, me conduz Dormir, eu vou nos braços de Jesus Luz Divina, na minha janela, me cuida, me guarda e me ilumina Dá-me a proteção, ó Luz Divina, me conduz Dormir, eu vou nos braços de Jesus E no silêncio do meu quarto, eu agradeço ao meu protetor Essa luz divina do Senhor, derramando o seu amor Luz Divina, na minha janela, me cuida, me guarda e me ilumina Dá-me a proteção, ó Luz Divina, me conduz Dormir, eu vou nos braços de Jesus Luz Divina, na minha janela, me cuida, me guarda e me ilumina Dá-me a proteção, ó Luz Divina, me conduz Dormir, eu vou nos braços de Jesus Dá-me a proteção, ó Luz Divina, me conduz Dormir, eu vou nos braços de Jesus Luz Divina, que entra pela janela, eu te quero aqui Dormir, eu vou nos braços de Jesus Luz Divina, que entra pela janela, eu vou nos braços de Jesus Dormir, eu vou nos braços de Jesus Dormir, eu vou nos braços de Jesus